Ok, então aqui estamos no Lincoln Memorial Ele é o gigante Jansen, você pode dizer olá? Olá! É a primeira vez que Jansen está aqui, a primeira vez do Jansen E ali, o Jansen acabou de achar a parede que tem o speech que o Lincoln deu Aí aqui ao redor é um memorial gigante E aí, quando a gente sai aqui na porta, é muito bonito Quando sai, olha só que lindo o visual Aí você vê George Washington Muito lindo, todo mundo tirando foto Vai aqui, Jansen, fica aqui na frente para eu tirar uma foto da gente também Cadê você? Cadê você? Aí, olha Olá! Eeeeeee! Como você está indo?